Olá pessoal, sou Jason Cruz do canal Engenharia, Ciências e Tecnologia no YouTube ST Vídeos. Nós terminamos o vídeo passado com este circuito digital aqui, essas portas lógicas combinadas, a porta AND, a porta NOT ou porta inversora e a porta OR, mas a princípio vamos desprezar aqui essa porta NOT e vamos lembrar a equação que nós tínhamos na saída S igual A AND B OR C. Lembrando que aqui é A, B e C. Se a gente agora leva em conta a porta NOT, nós vamos ter S igual A AND B barrado, ou seja, invertido, mais, que é o operador OR, C. E aí eu deixo como exercício para vocês fazerem a truth table, ou tabela da verdade, desse sinal de saída. Bom, agora nós vamos alterar esse circuito trocando a porta AND pela porta NOT e a porta NOT pela porta AND. Nesse caso, pessoal, nós vamos ter aqui novamente S' que será... Coloca aqui as entradas A, B e C. Então, será A, O, B. A saída S, aqui na frente, será S' AND C. Substituindo, S' é igual a A AND B OR C. Porém, a gente não pode deixar assim porque a precedência, na verdade, predomina aqui o operador AND. Com essa predominância do operador AND, seria feito primeiro B AND C, para depois fazer A OR o resultado desta operação. Por isso, como a porta OR vem primeiro, nós precisamos passar por ela para poder chegar na porta AND, nós vamos colocar parênteses nesse operador OR. Fazendo, então, a truth table, tabela da verdade, A, B e C, S' e S. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 e 1. E ficou meio bagunçado. Tudo bem. S' será S' AND C, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Seria interessante vocês compararem essa tabela com a tabela do vídeo anterior que nós fizemos, onde essas portas aqui estavam trocadas. Eu preciso lembrar uma coisa a vocês, que, por acaso, se a gente tivesse aqui um circuito inversor, que eu vou preferir não colocar ele agora, seria o mesmo que ter uma bolinha aqui na entrada. Olha só. Essa bolinha seria a mesma coisa que ter o circuito inversor, a porta NOT, aqui nessa entrada C. Só para complementar a utilização da porta NOT, eu vou fazer aqui um circuito, olha só, 5 volts de entrada, 5 volts, vou inverter isso aqui, colocar o aterramento ali embaixo, colocar um outro ali em cima, para evitar ficar um fio descendo aqui, um resistor, pode ser de 1 kOhm mesmo, vou conectar aqui, um botão, aqui o botão, vem o botão, ok, e vou colocar uma porta NOT, vamos achá-la ali no final, a porta NOT, conectada justamente aqui. Eu quero que vocês observem, aqui está vermelho, ou seja, tem nível alto aqui, 5 volts. Quando eu aperto o botão, passa uma corrente ali, a tensão vai para 5 volts na entrada da porta NOT, e a saída da porta NOT, como a entrada é 5 volts, a saída vai para zero. Será apenas um circuito que eu queria mostrar a vocês, um circuito que tem no livro texto. A gente encerra por aqui, bons estudos, até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.